Ok, então temos aqui a nossa imagem, trata-se aí de uma tomografia computadorizada do abdômen, cortes no plano axial com contraste venoso. Relembrando aqui um pouco da anatomia, temos aqui o fígado, os ramos da veia porta, ramo direito e esquerdo da veia porta, a horta, tronco celíaco, rim esquerdo, baço e você observe alças intestinais dilatadas, distendidas. Aqui é uma sonda nasogástrica ou naso enteral. Agora observe estas pequenas imagens. Veja que são imagens aéreas, gás, que está fora de alça. Aqui nós não temos uma alça, ela está entre esta alça e o fígado, aqui entre o fígado e a parede abdominal. Neste outro corte nós temos, veja só, pequenas bolhas de gás aqui entre a superfície do fígado e a parede abdominal, aqui, aqui, aqui no hilo hepático. Portanto, temos um pneumoperitone e temos essas alças distendidas. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. Veja aqui, nós temos a aorta e o tronco celíaco. Aqui é um corte um pouco mais abaixo, onde você tem a aorta, você tem a veia renal esquerda, passando aqui, e logo à frente você tem a artéria mesentérica superior. A veia renal esquerda, ela passa justamente entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Mas veja que a artéria mesentérica superior não está com a mesma densidade da aorta e nem com a mesma densidade da artéria hepática. Ela está hipodensa, portanto, ela não tem contraste, mas ela deveria estar contrastada, já que a aorta está contrastada, já que o tronco celíaco está contrastado. Fazendo a reconstrução no plano coronal, nós temos aqui o tronco celíaco cortado transversalmente e logo abaixo dele a artéria mesentérica superior. Veja que ela não apresenta contraste, ela está hipodensa, compare com o tronco celíaco. Na reconstrução sagital, a gente tem a aorta, a gente tem o tronco celíaco aqui, e aqui a artéria mesentérica superior. Veja que ela não tem contraste, ela está hipodensa. Portanto, temos uma trombose da artéria mesentérica superior, uma oclusão da artéria mesentérica superior. Ela está hipodensa porque o contraste não está entrando nela, porque ela está trombosada. E, portanto, essa distensão intestinal difusa e o pneumo peritônio são consequências dessa trombose. Veja aqui, pneumo peritônio. Você trombosa a artéria, faz uma isquemia do intestino, o intestino acaba paralisando, acaba fazendo um infarto intestinal, acaba distendendo, além disso, veja que esse conteúdo fica parecendo um conteúdo fecal dentro do intestino delgado. Veja que isso aqui é intestino delgado, veja as válvulas coniventes aqui. E fica esse conteúdo fecal dentro do intestino delgado. Isso significa que existe uma estase do conteúdo alimentar dentro do intestino. E uma fermentação também. Além disso, o pneumo peritônio é por causa de pequenas rupturas da parede necrosada do intestino, levando ao pneumo peritônio. Portanto, temos aqui uma trombose da artéria mesentérica superior. E, portanto, ela não realçou. E, como consequência disso, um infarto intestinal. Um infarto de intestino delgado e pneumo peritônio. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era trazer aí esse exame, que é muito típico. Lembrar que, sempre que você tiver alguma alteração de tubo digestivo, principalmente de intestino delgado, seja dilatação, seja espessamento de parede, seja pneumatose intestinal ou pequenos pneumo peritônios, você, obrigatoriamente, terá que avaliar os vasos que irrigam esse segmento intestinal. Terá que avaliar aí tronco cilíaco, artéria mesentérica superior, principalmente esta última. E, além disso, temos que avaliar também a veia mesentérica e a veia porta, porque, ocasionalmente, você pode ter trombose nas mesmas e levar aí a infarto intestinal. Ok? Lembrar sempre disso. Se você tem alguma alteração intestinal, você tem que avaliar minuciosamente a vascularização desse segmento intestinal. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.